A greve geral paralisa hoje os principais serviços públicos da Argentina e parte das atividades no setor privado. A greve foi convocada pelas centrais sindicais que exigem aumentos de 35% para cobrir a inflação, que nesse ano deve chegar a 40%. Mas o Instituto Nacional de Estatísticas e Censo, controlado pelo governo, é acusado de manipular os dados e prevê um índice máximo de 15%. Além do transporte público em Buenos Aires, a greve atinge as companhias aéreas, levando ao cancelamento de voos para o Brasil. A TAM informa que seis voos entre São Paulo e Buenos Aires foram cancelados. A Aerolíneas Argentinas cancelou dez voos previstos de Buenos Aires para o Rio de Janeiro.